Ah, eu adoro o golpe. Isso é bom. Eu também gosto. Olha o golpe. É muito bom. Duas pessoas conversando, comendo um negocinho, trocando uma ideia, falando mal de alguém. Hora de almoço. Moça, por favor, sabe me dizer se tem algum lugar aqui perto que vende bicicleta elétrica, patinete elétrico? Não. Putz, falaram perto da galeria, mas eu já fui naquela galeria ali e não é. É que eu não conheço nada aqui. Olha o cabelo! Olha o cabelo! A outra já tá... A mulher já tá destruída. Tem aqui perto de uma galeria, mas não... Ela não olha mais. Ela não quer olhar. Fora essa daqui, qual outra que tem? Nem precisa, né? Já tá com vergonha. Lá, 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 lá. Galeria do rock, você não sabe onde que é? Galeria do rock. E não avisaram. Obrigado, viu? Tem que avisar! Não avisaram! O cabelo dele levantou! Dá um toque! Dá um toque daquela peruqueira, velho! Se o cadastro é desamarrado, avisaram! Olha lá! A de azul não para de rir, velho! Ela não consegue parar de rir, ó! Meu Deus do céu! A outra ainda disfarçou, né? Muito boa! Muito boa! Lá vai ele! Mais um! O assunto tá sem assunto, hein? Tá sem assunto! Tá sem! Chegou no assunto! Você sabe que tem uma academia de crossfit aqui? Tá precisando! Não sabe! Não! Você sabe onde tem uma costureira? Não! Eu também! Eu não sou daqui! Eu não sou daqui! Eu não sou daqui! Ei! Você ficou espirucado! Você ficou espirucado! Você ficou espirucado! Você ficou espirucado! É! Mas a academia vocês não sabem onde tem! Eu tava procurando uma costureira! Ah! Mas você tá precisando da academia! Meu Deus do céu! Do que? Um salão de beleza! Nossa! Nossa! Ai, tá aqui! Ai, que vergonha! Tá esquerdo? Tava assim a hora que eu cheguei? Não! A hora que eu tirou! Ai, que vergonha! É muito bom! Vocês são demais! É muito bom! O golpe tá aí com o biscuit! O golpe tá aí! Muito boa! Tá espirucado! Muito bom! Muito bom! Adorei! Muito bom! Tchau! Tchau!